Aquela descida, vai haver alguém que se lá vai espalhar. Está tapado? Um bocado ali ós. E está mais suave agora. Não, mas a última, não é? Não é aqui. A outra, há lá uma que é mesmo. Onde tu passas ao pé da casa, um gajo, se não fizer aquela merda com velocidade... Qual casa? Ah, é o anterior ainda. Aquele que tem as pedras em degrau. Ah, sim, sim, logo ao início. Ele tem umas pedras em degrau. Ele passou mesmo ao lado das pedras do degrau. Mesmo na regueira, como caralho, sujeito em picado. Foi, sujeitá para dificultar. Não, transa assim, transa assim. Gostas demais? Gosto, gosto. Dá uma sensação que às vezes começa a descer é com os olhos chatos. A minha ideia é que às vezes fecho os olhos. Ah, eu também fecho os olhos também. É, não é? O gajo fecha os olhos, olha, se passar passou. O problema é que às vezes a seguir a isso tem umas coisas bruxas. Agora é ali isto é que vai ter aí o vale, Ricardo. E continua aí o percurso. Certinho. Arranho mais aqui do que o trabalho. Isto aqui. Não é não, ainda falta o Sr. António. Nós passámos aqui ao lado. Passámos ao lado daquela casa branca. Sr. Sérgio vem-se a rir é porque assistiu alguma coisa engraçada, não? Não. Fixo. 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 E está mais fácil. Não está, Sérgio? Está mais fácil. Chegando todos.